Bom, tudo bem? Estamos aí para mais um tutorial, mais uma demonstração de um arranjo floral e hoje, nessa oportunidade, estarei fazendo um arranjo frontal, um arranjo de frente, porém um pouco diferente, com latânia, com rosas, flores variadas, mix de flores, né? Então, para este arranjo, eu já vou estar utilizando duas folhas de latânia, um maço de rosa cor-de-rosa, um maço de rosa pink, um maço de rosa branca, três maços de austromélia e um maço de lisianos cor-de-rosa, meio maço de murta. Primeiro, estarei cortando a folha da latânia. Primeiro, estarei cortando a folha da latânia. Olha, pessoal, vamos começar pela folhagem, viu? Nesse arranjo também estou utilizando quatro florais. Eu vou amarrei o tijolinho. Então, vamos lá. Aí, nós vamosays ao tijolinho. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, ó. Como eu estava falando, eu quero fazer esse arranjo com flores separadas. Então, quando eu pego uma cor, eu finalizo ela. Pink e rosa pink. Aqui, aqui, aqui. Agora, eu vou pôr a rosa cor de rosa. Finalizando a última rosa pink. Um arranjo trabalhado, um arranjo assimétrico, né? Na verdade, nesse arranjo, usei uma rosa pink. Estarei utilizando meio rosa cor de rosa. Não vai ser compatível um maço de rosa cor de rosa pelo tamanho do arranjo. Vou usar meio cor de rosa e um maço de rosa branca. Então, eu vou pôr a rosa branca. Então, eu vou pôr a rosa branca. Então, eu vou pôr a rosa branca. Agora, com as rosas brancas. Então, eu vou pôr a rosa branca. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, agora a stromelha. Vocês repararam nesse estilo de arranjo? Rosa pink, rosa pink, rosa pink. Cor de rosa, cor de rosa, rosa branca. Só que elas não estão se misturando. Estão no mesmo contexto. Mas não estão misturadas. Ou tradicional, como a gente costuma ver. Esse arranjo é um arranjo mais, como eu tinha falado, assimétrico. Agora as stromelhas. E aí E aí E aí Vamos lá. Pessoal, agora eu lise antes. Pessoal, agora eu lise. 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 Depois que eu armo com as rosas, eu vou preenchendo os espaços. Eu armei com a pink, pus a pink, pus a branca, a cor de rosa, pus aos tromelos, os espaços vagos. E para finalizar o lise antes, os espaços que vão sobrando, eu vou preenchendo com o lise antes. Aí pessoal, pronto o arranjo. Um arranjo estesado, um arranjo assimétrico. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like, nos ajude aí compartilhando, divulgando, nos ajudando a fortalecer o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial, mais esse passo a passo, mais um passo a passo, esse arranjo. E mais uma vez eu agradeço a todos, você que já é inscrito, você que vai assistir pela primeira vez. Espero poder ajudar e estar compartilhando o conhecimento na arte floral. Obrigado pessoal, falou, até a próxima.